Sejam todos bem-vindos a conhecer outro mundo repleto de histórias incríveis e ensinamentos profundos. É através da jornada de nossos amigos queridos que encontraremos de novo alguns sentimentos perdidos. Aí vem mais um personagem. De jeito um tanto esquisito, podem dar boas-vindas ao nosso amigo Ito. Tcharam! Não se assuste! Juntos, seguem valentes. Para onde felicidade se encontre, sem medo da nova aventura que aponta novo horizonte. Buongiorno de Alsomina! Zampano? O que é isso mesmo? Não acredito nisso. Quem fechou essa droga de porta? Você fechou essa porta. Que é isso, Chico? Calca a mão que ajuda aí. Pega as coisas. Boa noite, maricota. Bamba! Garça, filho da mãe! Você acha que eu sou boba? Eu vi você tirando essa flor de trás de você. Rá! 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 Gente, e agora? Dá partida de novo, Luiz. Não adianta, Dani. Porra, dá partida mais uma vez, meu. Aquela outra vez deu certo. Gente, para, para, para! O carro quebrou. Ah, e agora? Obrigado, Luiz. Pô, deixa eu ver aí. Sai, Dani, deixa. Gente, um carro. Para esse carro. Ô! Ô, para, 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 para! O que é isso? Chega! Chega de viver desse jeito, meu. Essa estrada vai levar a gente para onde? A gente vai ficar vivendo de sonho. Porra. Luiz, espera. Me deixa, Leca. Não vem, não. Espera um pouco. Espera aí. Vamos voltar lá, gente. Pega uma carona e chega, meu. Eu cansei, meu. Eu não aguento mais ficar vivendo essa vida mambembe. A gente está sempre improvisando as coisas. O que você vai fazer, então? Eu não sei, Leca. Eu não sei, meu. Mas aqui eu não fico mais, não, tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.